6 milhões de visualizações tem menos de um ano de existência o canal como ganhar dinheiro utilizando cenas de filmes cenas de novelas cenas de séries famosas esse vídeo mostrar um canal para você que tá ganhando muita visualização com esse tipo de conteúdo se ele souber aproveitar esse conteúdo ele pode ganhar muito dinheiro tá eu vou tá mostrando aqui como é que você pode criar esse conteúdo qual que é a ideia da estratégia e como que você pode fazer hoje aí se inscreve aí no canal se você não for inscrito eu sou o Erivelton trabalho com YouTube marketing digital eu ajudo muito de pessoas é criarem canais tem ideias inovadoras e empreendedores para utilizar o YouTube como fonte de renda tá bom eu deixo aqui na descrição também um curso gratuito para você começar hoje ainda vamos lá eu tô aqui com esse canal aqui ó esse canal que ele tem só 27 mil inscritos aí você falar é muito pequeno mas o canal já gerou 6 milhões de visualizações com o nicho dele 3 milhões 715 mil tá indo para 7 milhões de visualização para você ter uma ideia de comparação no meu canal que eu tô há três anos quatro anos eu gerei 4 milhões apenas esse canal que eu tô mostrando para vocês ele começou em março de 2021 a gente tá em fevereiro de 2022 então são 6 milhões de views realmente o pessoal não se inscreveu talvez porque não tem muita chamada tá você vê aqui que é uma capa totalmente genérica né do pica-pau não tem uma logomarca não tem nada simplesmente ele faz isso olha só ele pega uma cena famosa de alguma coisa seja novela série desenho filme qualquer coisa desse tipo e mostra a mesma cena durante alguns minutos tá um minuto dois minutos em vários idiomas só isso e olha só quantidade de visualizações que ele tem o último vídeo dele já pegou 30 mil visualizações no segundo vídeo dele pegou 190 mil 37 mil esse vídeo que pegou um milhão e quatrocentas mil visualizações olha só para você colocar ordenar por mais populares ele já pegou aí vários vídeos com muita visualização tem os dois aqui com um milhão e quatrocentas mil 590 mil 400 e por aí vai vamos clicar no vídeo para gente ver como que é isso aqui ele pega uma ceninha inglês português italiano grego e por aí vai vai mostrando a mesma cena em vários idiomas só isso ele fica repetindo a mesma cena em vários idiomas e o pessoal fica assistindo para comparar dublagem sei lá prende muito pessoal esse tipo de vídeo aqui tá bem legal a ideia nunca tinha visto nada parecido é uma forma legal de você ganhar com o filme mas como que você ganha vai monetizar isso aqui provavelmente não vai monetizar tá raramente você vai conseguir monetizar um conteúdo assim por ser todos eles séries né pode ver que nem aparece anúncio quando a gente clica mas como que a gente vai ganhar dinheiro com isso primeiro eu vou mostrar como você ganha dinheiro depois como que você consegue criar esse conteúdo aqui ó é dinheiro é simples você vem aqui na plataforma começa aqui ó hotmart você clica aqui no mercado aí você se afilia um produto de só se você fizer uma venda desse produto aqui você vai ter 56 reais de comissão por venda então se esse aqui 33 não tem produto para caramba aqui para você se afiliar basta clicar uma vez se afiliar pegar o link eu vou clicar nele ver links esse link que eu ponho na descrição do vídeo beleza eu faço o vídeo naquele estilo lá vou ter a quantidade de pessoas enorme visitando o vídeo como vocês estão vendo todos os vídeos pegam muita visualização e nem fez a organização do canal aqui o canal tá bombando coloca a capa com uma frente da cena e as bandeirinhas aqui da linguagem que você colocou tá uma coisa que você pode fazer colocar a CTA coloca uma tarde aqui em cima aqui ó quer aprender a emagrecer em x dias você lê lá qual que é a proposta do produto que você se afiliou clica no link da descrição e saiba como aí pessoal vai conhecer aqui na descrição o produto que você tá divulgando vai clicar no seu link de afiliado e e provavelmente você vai encontrar compradores porque você já viu que os vídeos pegam muita visualização então se você traz pessoas para uma oferta automaticamente você acaba encontrando os compradores tá bom é tudo público frio muitas vezes não tá esperando comprar nada mas assim são muitas visualizações então você tem muita chance de fazer sua primeira venda desse jeito aqui e como que você faz para criar esse conteúdo Lembrando que sempre que você usa cenas de filmes cenas de novelas séries essas coisas você corre o risco de ter direitos autorais tá direitos autorais ele vai tirar essa monetização mas você não teria monetização mesmo porque isso aqui é um conteúdo de baixo valor agregado né o pessoal tá copiando aqui o vídeo deixando ele em vários idiomas estão YouTube iria reprovar esse conteúdo mesmo se fosse para monetização do AdSense porém se o vídeo ficar na plataforma né vai dar direitos autorais mas vai ficar na plataforma então vai falar assim você não pode monetizar esse vídeo beleza a gente não quer monetizar via AdSense a gente quer fazer vendas como afiliados vai nas plataformas se afilia um produto que tem uma comissão boa e coloca na descrição e coloca a chamada na testa do vídeo ou no embaixo ou no meio em algum lugar chamando para oferta né para proposta do produto que você tá vendendo tá bom e como que cria isso você vai numa dessas operadores de filmes aí tá a mais famosa de todos vocês conhecem você pega o filme da play nele ó primeiramente você vem num programa como esse aqui ó esse aqui é o cantazinha tá você consegue achar o cantazinha de graça na internet eu vou clicar em records aí vai perguntar para mim como que eu quero gravar isso vai aparecer um negocinho assim na tela coloquei assim ó custam beleza aí o custam eu posso fazer um quadrado aqui na tela tá vendo eu não vou gravar a tela inteira vou gravar o filme inteiro grava um custo um pedacinho aqui mesmo tá eu clico em gravar eu não vou clicar agora para não precisar gravar nada mas depois eu paro a gravação e faço a edição aí aqui eu dou play ó esse aqui tá em inglês português eu vou deixar a ceninha tá tendo um jogo de beisebol aqui tô jogando você chega com uma arma vem aqui embaixo nessa coisinha aqui mudo o idioma vou colocar em inglês agora a mesma cena vai rodar ó e aí e as bandeirinhas você coloca na edição vou colocar aqui agora em francês da play é exatamente isso que ele faz ele vai pegando as cenas aqui dos provedores de tv né de filmes e séries e tal e todos eles têm vários idiomas você acaba aqui escolhendo uma cena de um filme de alguma coisa famosa você não vai tá pegando direitos autorais provavelmente que é uma cena curta vai tá repetindo a cena várias vezes com idiomas diferentes e criando esse conteúdo aqui a bandeirinha você coloca na edição a capa você faz com print da cena e o título você se inspira aqui nesse canal aqui ó canal legal com 27 mil inscritos que já tem 6 milhões de visualizações tem menos de um ano de existência o canal não tá monetizado pelo YouTube provavelmente mas a probabilidade de você ganhar dinheiro com links de afiliação é grande se você colocar chamadas no vídeo beleza mais uma ideia diferente para você ganhar dinheiro utilizando YouTube provavelmente a sua primeira venda sai de um canal assim que tem muitas muitas visualizações tudo que tem muita visualização tem mais chance de você impactar a pessoa certa e vender tá bom aqui embaixo eu deixo treinamento pulo do gato que tinha sido um monte de outras estratégias para você ganhar dinheiro no YouTube e também como você crescer de várias formas os canais do YouTube tá bom passa lá para você conhecer agora vão aparecer esses vídeos aí na tela se você assistir você vai aprender mais coisas sobre o YouTube marketing digital valeu galera até o próximo vídeo